Música Muito bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a passada de ataque do oposto, tá? Eu sempre coloquei nos meus vídeos ponteiro e meio, hoje nós vamos ver do oposto. E é uma situação assim, geralmente os atacantes que são opostos, eles atacam com a mão esquerda. Hoje eu vou te mostrar o oposto que ataca com a mão direita e como que ele faz essa passada pra ele se enquadrar. Porque ele está do lado invertido. Geralmente as pessoas que atacam com a mão direita são ponteiros, tá? Então nós vamos ver essa situação aí e você vai ver o passo a passo, ok? Então vamos lá. Ó, é o engapê, tá? Ele faz a recepção. Ele se enquadra primeiro colocando a perna direita, depois a esquerda. Ele vai ajustando o corpo, tá? Aí a direita novamente com a passada mais larga e colocando os dois braços pra trás. Certo? E levemente, ligeiramente ele coloca a perna esquerda à frente pra fazer a última passada e atacar essa bola. Arqueando o movimento do braço, como vocês podem ver na imagem. E aí fazendo o ataque. Olha a extensão do braço completo na hora de fazer o ataque. Beleza? Muito bem. Agora vocês vão ver a passada com um acessório e para atacantes, ponteiros ou até mesmo meio. É um acessório de ajuste para iniciantes que vai se adaptar muito bem aí ao seu tipo de treinamento. Então vamos ver agora aí no detalhe. Essa é uma videoaula ensinando o passo a passo pra você fazer a passada de ataque. Um acessório bem simples. Eu utilizei aqui uma calça leg, uma bola de EVA e amarrei entre os dois maços. E aí você pode perceber que as atletas começam a fazer a passada. Quem é direito começa com a perna esquerda, direita, depois a esquerda, levemente à frente. E faz toda a alavanca de movimento pra fazer o ataque. Então, esta é uma das aulas que você vai ver no curso Vôleibol Treino Eficaz. E se você quiser saber mais, acesse o link que está aí na descrição deste vídeo. Esta é uma videoaula ensinando o passo a passo pra você fazer a passada de ataque. Um acessório bem simples. E eu utilizei aqui uma calça leg, uma bola de EVA e amarrei entre os dois maços. E aí você pode perceber que as atletas começam a fazer a passada. Quem é direito começa com a perna esquerda, direita, depois a esquerda, levemente à frente. E faz toda a alavanca de movimento pra fazer o ataque. Então, esta é uma das aulas que você vai ver no curso Vôleibol Treino Eficaz. Vôleibol Treino Eficaz Vôleibol Treino Eficaz E aí já duas taxadas. E aíグol Treino Eficaz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto